Passados 15 anos, nada ficou resolvido sobre a onda de crimes que atingiu São Paulo em 2006 e levou à criação do movimento Mães de Maio. Por isso, o caso chega agora à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A reportagem é de André Dianucari. Há 15 anos, Débora Maria luta por justiça. O filho dela, Edson Rogério Silva Santos, foi morto na onda de chacinas que assolou o estado de São Paulo em maio de 2006. O massacre foi praticado por grupos de extermínio e pela polícia. A barbárie resultou em pelo menos 560 mortes e 110 feridos. Os alvos da violência eram, na maioria, cidadãos negros e pobres. Após o assassinato do meu filho, quando nós mães procuramos as autoridades para dar uma resposta sobre esses crimes, eu queria saber a verdadeira história dos crimes de maio. A gente não tem a resposta até o dia de hoje. A gente assistimos à falsa investigação, travada dentro da própria justiça, da própria polícia, desculpa, a polícia judiciária e também a não resposta também do Ministério Público, que tinha o dever de fazer o controle externo da polícia e não o faz. Edson Rogério trabalhava como gari em Santos, litoral sul paulista. Aos 29 anos, o rapaz foi assassinado após uma abordagem policial num posto de gasolina. Ele foi executado de capacete, então eles sabiam quem ele estava matando. Ele foi executado próximo a um muro onde ele tombou e caiu no trajeto. Os crimes de maio nunca foram totalmente solucionados. Além das centenas de mortos e feridos, quatro vítimas estão desaparecidas até hoje. O movimento Mães de Maio, em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a ONG Conectas, quer saber onde são essas pessoas. Por isso, os desaparecimentos foram denunciados a CIDH, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Há uma farta documentação nessa denúncia, conseguida graças ao trabalho, muito graças ao trabalho do movimento Mães de Maio, que propicia essa denúncia e que propicia que tenhamos a conclusão da falta de respostas do Estado brasileiro para os crimes de desaparecimento forçado que ocorreram no contexto dos crimes de maio. A necessidade de acionar um órgão internacional, como a CIDH, só demonstra a ineficiência do Estado brasileiro. As investigações sobre o caso de desaparecimento forçado não levaram a nenhum resultado. A ação indenizatória proposta em favor dos familiares da vítima desaparecida também ainda está em julgamento. Na verdade, não é que for um esgoto. Nesse caso, a ação ainda está em andamento. Mas ela está demorando tanto tempo, porque é uma ação que tramita desde 2013. Já se passaram, então, oito anos e até hoje a gente ainda não tem uma decisão definitiva sobre esse processo. Débora Maria espera que a luta dela por justiça sirva de inspiração para as famílias das vítimas de uma tragédia recente, a chacina do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Eu digo que o Brasil é produtor de mãe de maio. Veja bem, é os agóis que gostam de ver mulheres, mães sangrando em pleno maio. Isso já vem de lá de trás e a gente vê que os crimes de maio é repetido como a chacina do Jacarezinho. No Rio nasceu mãe de maio, mas também não foi só no Jacarezinho. Também foi no conflito do alemão. Então, mãe de maio é mãe dos 365 dias do ano. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Tchau. Tchau.